Música 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 Assalamualaikum 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 Welcome to Jamaal Husein When we comment on the morning We click on the phone Sh Sull Tudo Bala Vida Boliha. Ainda não me lembro de dizer que a Bala Vida Boliha foi criada. O que é isso? A gente vai fazer isso. A Mãe da terra, não é isso? Eu já estou fazendo isso, mas eu não sou o que é isso. Eu vou fazer isso só, eu vou fazer isso. Então eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. O que é isso? Quem é a gente? Eu quero pedir. Quero dizer... Eu quero pedir. É assim que eu quero pedir. É assim que eu vou pedir. Eu vou pedir para você. Eu quero pedir para você que você gostou desse. Eu quero pedir pedir porque eu quero pedir para mim. Se está aqui, você vai, você vai, você vai, você vai! O que é que é que eu sou? Eu que sou eu. A minha mãe é importante quando eu não me engano. Eu não me engano, eu não me engano. Eu não me engano, eu não me engano. O que é isso? Então, vamos lá, vamos lá. o 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